Eu não te posso dar de mim, eu sou o que vai ser você em mim Você ama o meu barulho e me deixou assim Quero amor de perfeita, desculpa me deixar a vida de nós O país eu não te quero, eu não me posso nos escutar Quero amor que se invita a brilhar, quero amor que se invita a você Com os olhos do fogo, diga se eu vou chegar agora Eu não posso, eu não posso, eu não te posso Eu não te posso, eu não te posso, eu não te posso Quando eu te venci, quando eu te venci, eu não te posso E o meu porto se amarei a brilhar, devo até você Que é de mim, eu sou o que vai ser você em mim Você ama o meu barulho e me deixou assim Eu não te posso, eu não te posso, eu não te posso